Como que foi isso? Bem-vindo. Wagner, esse caso aconteceu em São Miguel de Iguaçu, na BR-277. Um veículo de passeio acabou batendo contra um caminhão. As vítimas estavam nesse carro de passeio. Um homem e uma mulher e um bebê de dois meses. Todos os três foram levados até o hospital. Infelizmente, o bebê não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o motorista do caminhão não permaneceu no local. Ainda não é possível afirmar se ele fugiu do local do acidente ou se não percebeu a batida. A polícia está investigando o caso. Wagner? Obrigado, Fidel. Fronteira que deve ter chuva daqui a pouquinho também. Até o momento não teve mudança climática, tá?